Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo e mano, se liga aí véi No vídeo de hoje eu vou trazer o vídeo gameplay da, mano, o kitzinho ouro aqui véi Eu quero agradecer ao mano Pânico que foi quem tá emprestando uma conta aí pra nós gravar É nóis Pânico, é nóis, é nóis, tá ligado? E mano, vamos jogar aqui o naviozinho de HS, mano, com essa arma aqui ó Sim, eu nem falei o nome da arma, mano, a M63 ouro, vamos ver o que é que dá jogar com ela aqui Eu coloquei mira bolinha porque mano, a mira com essa arma fica gigante, tá ligado? Então véi, eu vou tentar aqui mira bolinha pra tentar um bagulho diferente, pelo menos uma vez Beleza véi, já tamo de ace aí, vamos ver se eu consigo segurar o ace daqui pro final Pera aí, deixa eu dar, olha, bota a cara aqui, olha, ixi mano, tô dando umas pinadas Pera aí, deixa eu subir aqui, eita mano, peguei o moleque, peguei, olha o jump, olha o jump Eita mano, mas também se eu desse um jump aqui se mata, leque Beleza, pegamos o moleque ali, já vem aqui, não, 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 beleza, pegamos E eu, tem hora que eu quero dar reload, ah, eu entrei pra baixo dos caras, mano Aí querendo humilhar os caras, eu entrei pra baixo dos caras, tu é doido, homem Aqui ó, aqui ó, na trocação ó, na trocação pra mostrar aqui Mano, tem que ter preconceito com arma não, toda arma é boa, só que não Ó, beleza, já pegamos, eita mano, tomei, aí, trocação foi mostrar e tomei, tá vendo? Dá nisso Deixa eu ir aqui ó, ó, dá a cara ali, leque Não, eu vou vazar daqui, vai dar merda ali, beleza, pegamos aqui Ah mano, tomei, mano, mano, pera, vamos ajeitar esse negócio, tô só morrendo Tô só morrendo, mano E mano, eu sei que a galera vai pedir uma gameplay com essa Desert Eagle, mano Eu farei, mano, eu farei uma gameplay com essa Desert Eagle, é só ter calma, velho Peraí, ô louco, pegou na cabeça daquele moleque, mano Beleza, soba aqui, soba aqui, pra o moleque já se perder onde é que eu tava, beleza Já pega a moto aqui, pega a moto ali, pega a moto aqui, vai dar a cara ali e vem, leque Ah, o cara tá embaixo, o cara tá embaixo, mano Beleza, pegamos ali, o moleque pegou a costa e vem dar a cara Eita, eu tomei, eita, eita, mano Não, essa arma é osso pra jogar, velho Não é difícil, tá ligado? Mas não é aquele negócio bom Beleza, pegamos aqui, pegamos ali, mano Suave, tá, pega, ó o moleque aqui Beleza, não pegamos não, soba aqui, beleza, se livramos do moleque ali Se eu desse um jump, fi, desista Se eu desse um jump, eita, peraí, mano Beleza Ah, mano, ah, mano, pina não, estroite, mano Dá pra ter matado o moleque ali, velho, bora Dá a cara, eita, toma pre-fight, bota a cara no pre-fight pra tomar, o negócio é assim, meu irmão Beleza, ah, tomou aí, já dei vingança, meu irmão Não é assim não, não me mata se ficar com vingança, não Beleza, pegamos ali, vai dar a cara Eita, tô pinando, eita Pinei OP agora, e pra que eu vou recarregar? Ó o costume de recarregar, mano A bala tem, tem mais arma A arma tem mais bala do que eu tenho cabelo E eu vou recarregar, mano Aí o moleque soba ali de lado Mano, quer fazer que eu fique puto em navio, mano Soba aqui de lado, velho Eu odeio que soba aqui de lado, mano, na moral Toma, varado Fica atrás da caixa, leque Fica atrás da caixa que tu vai comer bala Varada Beleza, bora aqui, mano Eu acordei agorinha, velho Já tô gravando esse bagulho aqui Mentira que eu não matei esse moleque Beleza, pega o moleque ali Vem aqui Beleza, pegamos ali Vem aqui Não, pegamos não Pinei, mano Pinei, que é isso, estroite Que é isso, estroite Ó o moleque aqui, ó Ah, pera aí, leque Foi mal aí, velho Eu ouvi negro aquele lá Beleza, pegamos Corre, mano Corre que o cara ali tá na fúria Eita, tem quantos caras ali, mano É um ninhado de gato, é? É um ninhado de gato ali, é? Ó o moleque aqui Beleza, pegamos, mano Beleza, mano Vem, vem pra eu dar um combo aqui Beleza, vem 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 Ah, mano Ah, não estraga o combo não, leque Eita Comi agora Deu dar Ó só o que Tinha uma cabeça ali, é, mano Eu tava vendo uma cabeça ali, mano Pera aí, vai, vai Bota a cara aí, leque Eu vou tomar desse leque Tu vai ver Tomei não Ainda bem Me salvo ali Bora Ajuda do time Aí tá massa, mano Valeu, time Opa Pegamos no pré-firo ali Ah, tomei no pré-firo Não, não foi pré-firo Não foi mais o bino, tá ligado Mano, bora Eu vou ver se eu combo de novo Vou ver se eu dou outro combinho daquele Eita, pinga Pera aí, pera aí Eita Rodou o mouse não Ih, menino O mouse ficou sem rodar Aí foi pra um lado, foi pro outro Não rodou o mouse Aí lascou tudo, mano Ó, mano Os caras ficam subindo ali de lado, velho Na moral Faz isso não, mano Vem trocação Vamos aqui na boa, mano De lado não Não vai pra trás da caixa não, leque Eu já falei Já falei e já provei Vai pra trás da caixa pra tomar bala Mano Pera aí Ô, ô, louco, mano Eu vi agora Que massa Essa arma cai em pé, mano Ó, se liga aí, ó E as balas dela É de... Como é? De ouro também, mano Caraca Os caras... Se eu tivesse Contra o cara desse na guerra Ele desse um tiro em mim, mano Eu ia apanhar a bala Na moral Então é doido A bala de ouro Ia apanhar a bala pra vender Um moleque com bala de ouro Quem já viu Olha essa, mano E, rapaziada, mano A gameplayzinha Tá chegando no final, mano Deixa aquele likezinho maroto Pra ajudar aí Pera aí Deixa eu dar um... Eita, mano Eu ia dar um jump aqui no moleque Mas não deu não Deixa eu ir de eagle, mano Vou pinar de eagle Estroit Pina de eagle Não, Estroit Pinou de eagle, mano Eu vou matar de eagle agora Rapaziada, mano Tu gostou da gameplay? Deixa aquele joinha maroto Pra me ajudar aí Tá ligado? O canal ultimamente tá show Então vamos tentar manter isso aí Deixa teu joinha Compartilha esse vídeo Pro colega teu Se ele... Se ele tem vontade Se ele tem vontade De rodar nessa arma E, mano E tem dúvida, tá ligado? Tu manda ele olhar o vídeo aqui, ó Viu que eu falei Algumas coisas sobre a arma aqui Mano, eu sei lá, viu Acho que pra... Só vale a pena Pra modo zumbi, tá ligado? Do cara comprar essa arma E, mano É nóis, rapaziada Me segue no Twitter Eita, mano Esqueci até o que falar, velho Curta minha página no Facebook E é nóis, rapaziada Deixa eu... Vou pegar um Rinaiga aqui Só pra finalizar Eita Pegou na cabeça do moleque E é isso aí, rapaziada Falou Fui E até mais Valeu Fui E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.